Música Saúdo-vos em nome do grupo folclórico das livradeiras de São Pedro de Maruvo que estão de parabéns por mais um aniversário e levam em feito aquela que é a quadragésima há 40 anos aqui a levar a efeito um grande certame um evento cultural de enorme dimensão no Conselho convido-os então comigo a recebermos dentro de instantes os grupos participantes neste festival mas eu fiz esta introdução um pouco antes de os grupos aqui chegarem porque queremos dar uma nota saliente àquilo que hoje está aqui à direita deste palco o grupo folclórico para comemorar a quadragésima edição do seu festival e os 44 anos de existência efetuou ao longo de um ano um trabalho documental de enorme valor e qualidade e que apresentou publicamente no passado dia 28 de julho no Cine Teatro João Verde em Monção trata-se do ciclo do milho o milho tratado com todos os pormenores e à moda do século passado dos inícios do século XX há 100 anos sensivelmente foi possível recolher um trabalho exaustivo do milho desde a sua desde o cultivo inicial desde a recolha do mato no monte até a lavrada tradicional com o arado a grade a sementeira manual a sachada enfim a rega com a limpeza da poça e do rego que esteve bastante dificuldade em ser limpo há tantos anos que recebia água depois toda a época do São Miguel com a cegada o carreto a desfolhada naturalmente e depois o ciclo próprio de degolhar o milho moer a farinha e fazer a fornada é um trabalho de veras extraordinário e interessante que muitos já tiveram a oportunidade de observar de ver e aqueles que ainda não tiveram terão amanhã à noite aqui no Salão da Junta às nove e meia precisamente a esta hora a oportunidade de visualizarem um filme com a duração de duas horas e três minutos que ele e o nosso Adolfo Rocha conseguiu montar depois de muitas e muitas horas de filmagens e hoje queremos demonstrar aqui um pouco também o ciclo do linho ontem houve a festa do linho do Valdo Gadanha em Moreira hoje estão aqui vários dos utensílios não estão todos mas quase todos os utensílios que potenciam as chamadas fases do linho as voltas que o linho dá há aqui algumas das nossas anciãs mais jovens em espírito não provavelmente em idade já estão calejadas neste trabalho há muitos anos e que estão aqui a implorar aos mais novos às mais jovens neste caso para que este trabalho não seja em vão porque é uma riqueza extraordinária ora bem tenho aqui meia dúzia rigorosamente de meia dúzia aqui a tia rosa que é artista do filme do milho também aqui com a sua formosura que não lhe bamba a roupa no corpo diga-me lá a tia rosa está a espadalar chegou eu a gramar a espadalar a espadalar muito bem outras a fiar outras a fiar muito bem e vocês chamaram-me agora aqui para quê? Olhe e me escantarem o que souber-nos e dizer que a médica ou seja que a médica mal então vão cantar bem porque nós exigimos vamos cantar o que? as voltas que o linho dá naturalmente e são muitas são poucas mas podem cantar todas as voltas mas algumas pelo menos ora muito bem isto vai dar um bocadinho de trabalho mas se calhar ias convidar a levantar um pouquinho aqui este microfone aqui à frente porque senão as pessoas estão lá fora não ouvem ora eles queriam cantar aqui sentados tendo que pedir ali ajuda técnica aqui ao nosso António com os estúdios 2000 Vila Nova de Gaia que há muitos anos tratam do som deste festival eu ajudo também com este micrão para nós é uma borga para nós é uma borga já le cantamos a borga as voltas que o linho leva antes de ir para o tiário antes de ir para o tiário e mesmo as voltas que eu vou só para cantar só para cantar e mesmo as voltas que eu vou só para cantar muito bem foi esta então uma pequenina introdução hoje à 40ª edição do Festival Internacional de Folclore Maruf 2016 O norte da Eslováquia é uma designação informal assim daquele que já está aqui entre nós desde terça-feira passada e aí O Cerno Janiçka, moja, Vígude, Cerniçka, moja, Sabe-ho, Criçku, naça, Vедelu, pôdeme na sopa, Sabe-ho, Criçku, naça, Vedelu, pôdeme na sopa, Sabe-ho, Criçka, Criçka, Também desde a passada terça-feira se encontra já entre nós o grupo Romanati de Caracal, na România, que tem por capital a cidade de Bucareste e faz parte também da União Europeia desde 2007, é um país um pouco maior do que nós, quase o dobro tem 20 milhões de habitantes, a România, eles vêm da cidade de Caracal Foi então a presença em palco do grupo de Caracalda e vamos agora dar lugar aos grupos de folclore do nosso país que muito nos honram hoje com a sua presença e começamos pelo grupo, pelo rei soltórico da sociedade recreativa e educativa da Romeira, Santarém Como sabem, Santarém é uma das mais lindas cidades portuguesas com os seus inúmeros monumentos muito bem retratados pelo nosso Almeida Garrete, na sua célebre obra Viagens na Minha Terra Este grupo fica perto da cidade de Santarém, da Freguesia da Romeira Hoje, com a União das Cerexias da Romeira e Várzia A União Europeia, a União Europeia, a União Europeia, a União Europeia A União Europeia, a União Europeia, a União Europeia A União Europeia, a União Europeia, a União Europeia, a União Europeia A União Europeia, a União Europeia, a União Europeia, a União Europeia A União Europeia, a União Europeia, a União Europeia Percebemos então o grupo da Romeira, os nossos amigos calavitanos de Santarém. Além da monumental cidade de Santarém, nesta freguesia da Romeira existe, se alguns não sabem, a maior árvore do país, uma oliveira, que tem um diâmetro de praticamente 3 metros. O grupo folclórico das Labradeiras São Pedro Marufo visitou este grupo no passado dia 2 de julho. E vamos agora até a região da Baerrada, na zona de Acta e de Recardens, vem o grupo folclórico e etnográfico Recardens, pertence ao município de Acta. Na última reforma administrativa ficaram com Espinel e por isso este grupo está agora na união das freguesias de Recardens e Espinel. Aplausos 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 Recebemos então o grupo folclórico e etnográfico de Ricardens. Vejo aqui o guia que estão de me dar a conhecer, que é a maior freguesia do concelho de Águeda. Conheço pessoalmente a sua sede, já lá estive num congresso de folclore. Integram a região de folclore do Baixo Volga. E agora vamos para Tarouca. Receber o rancho folclórico Flor do Sabogueiro de Tarouca. Julgo que na freguesia de Tálveres, distrito de Viseu, embora da Diocese do Lamego. A cidade de Tarouca, desde 9 de dezembro de 2004. União das freguesias de Tarouca e... Aplausos 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 Recebemos hoje então o grupo folclórico Flor do Sabogueiro de Tarouca, mas propriamente da freguesia de Dalvares. Já vi este topónimo escrito das duas maneiras, como estaria historicamente relacionado com os antigos Álvares. Portanto, é a freguesia de Dalvares, agora a união das freguesias de Tarouca e de Dalvares. Entre outras maravilhas, valerá a pena visitar esta região por ocasião do sabogueiro em flor. Creio não vim a dar boito desde meados de maio até à primeira semana de junho. E agora, naturalmente, o nosso aplauso para o grupo Anfitrião Organizador. Grupo Folclórico Labradeiras São Pedro de Maruf. Grupo Folclórico Grupo Folclórico Tira a folha o cabo, tira a folha o cabo, naquela não quer seguir, naquela não quer seguir. E aí, que bonito! E aí, que bonito! Uma pequena homenagem que queremos fazer aqui à Eslováquia, ouvindo o seu hino. Portuguesa. Até porque temos aqui pela frente muito folclore também para vos apresentar. É essencialmente para isso que os convidámos a estar aqui nesta noite, mas impõe-se aqui uma pequenina anfitrião, Márcio Alves, Presidente da Junta desta Freguesia de Marufo, que vai, obviamente, saudar-vos e dar as boas-vindas, penso eu, aos grupos que nos visitam. Boa noite. Muito obrigado, Dr. Arbindo, pela vossa presença cá em Marufo, mais uma vez, na apresentação de mais um Festival Folclórico na nossa Freguesia. Muito obrigado. Vou agradecer, na presença, o Sr. Presidente da Câmara de Monsal, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, os Srs. Vereadores, meus colegas de Junta e restantes membros da Assembleia e do Freguesia. O respeito, a admiração e a consideração de todos os morufenses. Os nossos antepassados, que hoje aqui representamos, não tinham agenda cultural, mas não sobrepunham as rumarias. O São Pedro tinha o seu dia próprio, o São João também, a Senhora da Peneda, e até quando algumas coincidiam no dia 8 de setembro, para não serem as duas juntas, nesse domingo outra passaria para o dia 15. Era assim, sem agenda, atualmente, com o maior número de comunicações que temos, com estas tecnologias modernas todas, ainda nem sequer conseguimos respeitar, de facto, estas agendas culturais. Era bom que situações deste género, se não voltassem a repetir, porque o Grupo Folclórico das Louradeiras de São Pedro Morufo, é uma honra e é um orgulho desta gente e desta terra. Vou pedir à Senhora Representante da Federação de Folclore Português para nos dar também a sua versão sobre este festival. Muito obrigado, desde já, pela sua presença. Muito obrigada, boa noite a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite do Rancho Folclórico de São Pedro de Morufo, pelo convite endereçado à Federação de Folclore, e é para mim uma honra estar hoje aqui a representar essa instituição. Pelo que pude observar até ao momento, realmente temos aqui uma variedade imensa de trajes, de utensílios, de usos e de costumes, também sendo um festival internacional, também com a presença dos grupos da Roménia e... Eslováquia, exatamente. Parece-me ser um festival riquíssimo, também aqui de salientar a presença desta recriação ao vivo do ciclo do linho. O momento protocolar e passarmos já ao início do festival, propriamente dito, impõe-se. Naturalmente, Presidente, a palavra de boas-vindas também, de abertura deste festival, do nosso Presidente da Câmara, Augusto Domingos. Muito boa noite. Eu escolhi bem. Há muitas atividades neste momento a decorrer, à mesma hora. Mas eu escolhi esta, pela importância desta gente, e porque o Grupo das Labradeiras de Morufo merece a minha presença. Saudar, o Sr. Presidente da Assembleia, os meus colegas vereadores, António Bravosas e José Luís, o Sr. Presidente da Junta, um grande comunicador, que é o Professor Armindo. Começo pela primeira palavra, e ela é direcionada à agente de Morufo, que eu muito prezo, sobretudo porque é coração de um vale maravilhoso, que é o Vale do Mouro. E já agora uma salvação também especial a uma série de Presidentes de Junta do Vale do Mouro, que estão aí, na plateia. E agradecer-vos o trabalho fantástico que eles têm feito, na promoção sociocultural deste vale. Desde a Feira do 27, na Balinha, até ao Vinho, em Tangil, até à festa dos lugares e dos produtos dos seus lugares de Riva do Mouro, passando, obviamente, por várias atividades que Morufo faz, e esta concretamente. e dar também, já agora, os parabéns por esta imagem fantástica que está aqui à minha direita, porque tira a respiração. O templo está tão bonito que quem o embelezou merece uma salva de fómas. Aplausos. 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 Aplausos.